Eu considero aprovada e solicito a sua subscrição. O vivo vai entrar cá, né? Está vindo? Esta reunião se destina a receber, discutir e votar a proposição da comissão e ouvir o coronel BM, Marcos José Tiburço Lima, corrigedor do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, e o capitão BM, Luiz Frederico Barreto Pascoal, tendo em vista a instauração de inquérito policial militar em face do segundo sargento BM, Alexandre Rodrigues, por participar de reunião como cidadão e presidente da associação dos servidores do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, Ascobon, por participar de audiência pública, da Comissão de Segurança Pública. É bom constar que isso aqui não estava escrito. Esta reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Assembleia na internet. Nesta audiência, o usuário poderá encaminhar perguntas aos parlamentares ou convidados, além de interagir com outros participantes em um bate-papo para enviar mensagem. O cidadão deverá efetuar login no portal da Assembleia, o que pode ser feito também por meio de contas do Facebook ou do Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidos e respondidos na fase de debate ou a qualquer momento durante a reunião a critério da presidência. Contamos com a participação do público agora também online. Deputado João Leite, eu queria apenas mais uma vez dizer à Vossa Excelência que foram convidados para essa reunião. Se encontram aqui o doutor William Ferreira de Souza, que é membro da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais, e neste ato representa o doutor William dos Santos, presidente, já se faz presente. Faz presente também a reunião, o sargento Alexandre Rodrigues, presidente da Associação dos Servidores do Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar de Minas Gerais, o sargento Maurício Rodrigues de Barro, diretor administrativo da ASPRA, Associação dos Praços Policiais e Bombeiros Militares. Apenas, deputado João Leite, fazer aqui uma contextualização. Por que nós chamamos essa audiência pública, doutor William? Porque em determinada data, me parece que no ano passado, no final do ano passado, realizamos aqui uma audiência pública, uma audiência extensa, com muitos convidados, com muitos participantes, e com diversas associações de classe, da Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiros, agentes de sistema prisional e suor educativo. Nesta ocasião, o sargento Alexandre, na condição de presidente de uma associação, e aqui também falando em nome dos seus associados, legitimamente, como prevê a Constituição da República, ele teceu críticas ao governador pelos atos que o governador vinha praticando na gestão pública. E, posteriormente, tomamos conhecimento, o deputado João Leite foi arrolado como testemunha, esse deputado foi arrolado como testemunha do sargento Alexandre, que nos solicitou, e o capitão, capitão Frederico Barreto Pascoal, encarregado do EPM, mandou, inclusive, o ofício para o nosso gabinete, para ser ouvido. Quando nós tomamos conhecimento do TO, da portaria de EPM, ela foi baixada com base nas notas taquigráficas produzidas pela audiência pública da Comissão de Segurança Pública. Olha, trata-se de uma grave violação de direitos humanos por parte, em desfavor do sargento Alexandre Rodrigues, uma afronta ao poder exativo, em estar aqui recebendo as pessoas, ouvindo as pessoas, da forma que o comando bombeiro agiu, nenhum policial militar, ou bombeiro militar, poderá vir aqui à Assembleia, participar da audiência pública, porque, se terse críticas ao governador, estarão abrindo aqui inquérito policial militar. O instrumento utilizado para perseguir os adversários políticos de Pimentel, é bom que se deixe isso claro, tem sido utilizado constantemente pela polícia militar e o bombeiro militar, o instrumento do inquérito policial militar, para intimidar presidente e associações de classe, ora por IPM, ora por sindicato administrativo, como ocorreu no caso do presidente e dois diretores do sindacos, sindicato dos agentes de segurança penitenciária, e agora passaram para a polícia militar e o bombeiro militar. Então, nós entendemos que, ao invés de ser ouvidos no IPM, tivemos a ideia de sugerir a audiência pública para que eles viessem aqui a ser ouvidos, o capitão e o corregedor, especialmente para que o corregedor explique ao poder legislativo sobre qual argumento legal, quais fundamentos legais ele estaria violando os direitos humanos do cidadão Alexandre Rodrigues, então presidente da Ascobor. Eu poderia aqui fazer uma série de citações. deputado João Leite, uma aberração, uma aberração, e justamente o doutor William, William Ferreira, no governo do Partido dos Trabalhadores, que sempre disseram que eram democráticos, que aceitariam as críticas, o governador assumiu com o dilema, com o slogan, ouvi para governar. Aí, a audição que ele teve, a audição que ele teve foi a instauração de um inquérito policial militar. aqui na Assembleia, aqui na Assembleia, por exemplo, o deputado Rogério Correia, do PT, não quer deixar nem a oposição ocupar a tribuna da Assembleia. Eu guardei, deputado João Leite. Mas questão de pegar as notas taquigráficas da última reunião, deputado João Leite, V. Exª vai gostar de ouvir o trecho, porque esse trecho, vou aqui oficialmente mandar um recado ao primeiro secretário da Assembleia, o deputado Rogério Correia, esse trecho aqui será utilizado, deputado João Leite, para cobrar do presidente da Assembleia, o deputado Adolfo Leber Lopes, dos líderes da oposição, deputado Gustavo Correia e Gustavo Aradares, e dos líderes, do primeiro secretário da mesa. Ele fala o seguinte, palavras do deputado Rogério Correia, data 19 de abril de 2018, 14 horas, página 19 das notas taquigráficas, da fatídica reunião de quinta-feira, próxima a passada. Por favor, deputado, para que o telespectador da TV Assembleia entenda, o regimento é bastante claro, se um deputado pede verificação de coro, ou se pede o encerramento da reunião, por falta de coro, em qualquer etapa da reunião, deputado João Leite, em qualquer etapa da reunião, a recomposição de coro terá que ser feita, caso tenha sido solicitado. Por isso, é que a presidência atende o que determina o regimento interno que vossa excelência conhece muito bem. Então, essas notas taquigráficas, eu falei com o Juarez, falei, olha, nós vamos carregar ela aqui até o final dessa legislatura. porque toda vez que eu for à tribuna interromper os oradores escritos e pedir encerramento, essa vai ser a parte que eu farei aqui. Olha, olha, conforme assim determinou o primeiro secretário da Assembleia em reunião utilizada. Por quê? Porque as denúncias que nós estávamos fazendo na tribuna eram muito graves, envolvendo o ex-secretário de governo do PT, o homem mais forte do governo, depois do próprio governador, sempre o secretário de governo, envolvido no protecionismo e intervenção nas investigações da Polícia Civil em desfavor do vereador Elton Magalhães e outras denúncias graves que chegaram à Comissão de Segurança Pública. Então, eu não queria que a gente ocupasse a tribuna, não vou falar disso. Então, saí ele pedindo encerramento da reunião. E eu disse a ele, ele falou, olha, terá outros dias em que vossa excelência gostaria muito que a comissão, que a reunião continuasse para chegar no final da pauta, não é, Helena? Mas a gente vai interromper a qualquer hora e a qualquer momento, porque o primeiro secretário disse. Então, aquele entendimento que os oradores inscritos para o Pinga-Fogo esperariam o termo para depois até pedir o encerramento, não, agora não. Agora nós vamos interromper de forma sequencial a cada orador. Cada orador terminou e o deputado Sargento Rodrigues, né, é extremamente presente aqui nesse plenário da Assembleia, nós estaremos lá. Passo a passo, cumprindo a determinação do regimento interno e do primeiro secretário da mesa, né, que mais tem uma postura de militante do PT na mesa do que primeiro secretário. E as minhas críticas contundentes eram exatamente essa. Viu, Helena? Posição do senhor primeiro secretário, quando ele está presidindo a mesa da Assembleia, não é de primeiro secretário, é de militante do PT na mesa. E é por isso que eu fui duro nas críticas em relação a ele. Ali, quando senta na mesa, não pode ser o militante do PT. Porque o militante do PT, a viseira dele é assim, ele não consegue enxergar para os lados. É cego. A viseira ideológica partidária cega qualquer um de nós que absorvê-la, qualquer um de nós que absorve-la, cega. Basta ver o show de pirotecnia realizado em São Bernardo do Campo, né, com Deus Lula. Deus Lula não podia ser preso, né, mesmo com ódio de chá, não podia ser preso. Então, eu estarei lembrando ao presidente da Assembleia, já disse ao presidente Adalclever Ló, falou, olha, o senhor está precisando retomar as rédeas da mesa da Assembleia. Porque quem está sentado lá não é o primeiro secretário, é o militante do PT. E o militante do PT, a visão dele é cega. Nesse sentido, deputado João Leite, nós continuamos aqui, as denúncias são gravíssimas, eu queria, já dizia, doutor William, que eles não vão aparecer, viu, doutor William? Não apareceram? E eu já disse aqui, nós vamos remarcar essa audiência pública quantas vezes for necessário. Estamos aguardando o presidente nos chamar, vou levar ao presidente, pela presidente, a Assembleia não pode se submeter a desmandos de um capitão e um coronel do bombeiro. O senhor determina o comparecimento deles aqui ou nos auxilia na convocação deles. Então, eu queria só deixar o doutor William muito à vontade, doutor William Ferreira de Souza, que é membro da Comissão de Direitos Humanos, porque aqui nós teríamos a oportunidade de perguntar ao coronel, coronel, por que o senhor abriu a sua portaria? Por que o senhor afrontou o poder legislativo? Não se abre portaria de IPM por alguém que vem aqui e ser ouvido. Já imaginou um cidadão vencer aqui e ouvir aqui, daí a pouco o delegado está ali fora para abrir o inquérito contra ele? Pô, então, que direito de petição é esse, doutor William? Que a cláusula peta? Se o cara não pode vir até uma comissão reclamar, espirnear, chorar, até que eles falam no linguajar que o choro é livre, mas aqui no governo do PT, não, nem o choro é livre. Até o choro eles estão impedindo, e não é só impedindo o lixando, não, estão impedindo até nós, deputados, porque o deputado Rogério Corrêa agora senta na mesa ali e manobra o tempo todo para não vir, para não deixar o pinga-fogo seguir o curso normal. O senhor deseja fazer uso da palavra? O senhor fica à vontade. Nós não vamos realizar a audiência pública, até deixar isso aqui claro, por isso eu nem passei a outra fase, porque os convidados não vieram. Se os convidados não vieram, a audiência pública para tratar do assunto está definitivamente prejudicada. a palavra o doutor William Ferreira de Souza, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB Sessão Minas Gerais. O senhor tem a palavra. Obrigado, presidente. Deputado Sérgio Rodrigues, deputado São Leite, companheiro Sargento Alexandre, tipo companheiro porque também sou de luta realmente clássica. Então, essa situação, presidente, é surpresa até para nós aqui da Comissão de Direitos Humanos da OAB, porque aqui é conhecido como a Casa do Povo. Se é conhecido da Casa do Povo, nada mais do que o direito do povo se manifestar. Então, por aí já deixa nos surpresos com essa conduta aí. Depois, o presidente da Ascobon, ele não estava falando como pessoa, Alexandre, mas sim como representante de uma categoria que é uma categoria de grande importância para a sociedade, que é os bombeiros, não desmerecendo as outras categorias, mas é de grande importância para nós, os bombeiros. Mas ele estava ali representando os seus associados e com grande propriedade, que parabenizamos, inclusive, porque sabemos a dificuldade que é estar à frente da instituição e ter que responder por ela. Então, essa ofensa ao presidente da Ascobon ofende não só o presidente e a instituição, mas toda uma categoria. E a Comissão de Direitos de Mãos da OAB jamais vai atuar com essa conduta, de forma alguma. O presidente pode nos convidar novamente quantas vezes for necessário, estaremos aqui presentes, até mesmo gostaríamos de ouvir o outro lado, porque se na casa do povo o povo não pode se manifestar, então, onde vamos manifestar? não tem jeito. Então, eu creio que foi uma infelicidade por parte dos oficiais que tomaram essa conduta absurda, está certo? E colocamos ao lado do presidente da Ascobon, como também de toda a sua categoria, que ele representa. Então, entendemos que sua luta é legítima. Estivemos há pouco, um tempo atrás, não sei se o presidente lembra, também lado a lado numa audiência pública pelos servidores do Poder Judiciário. E era o Herculano, o presidente a época. E lá nós defendemos também essa postura, porque os trabalhadores, os servidores no caso da Justiça, estavam sendo aviltados com a conduta na época pelo então presidente do Tribunal de Justiça. Nem por isso nós não escalamos. e logo depois, presidente, a greve acabou. Uma greve que estava atingindo toda a sociedade. Então, nós temos conhecimento da gravidade da situação e nos colocamos lado a lado com o presidente, com essa casa legislativa, para que a gente possa, da melhor forma, achar um caminho adequado para resolver essa situação, respeitando o direito, não só da pessoa do presidente, mas também de toda uma categoria que está, no nosso entendimento, foi aviltada, ela foi atingida por esse ato absurdo. Então, quando aqui fala um representante de uma categoria, as pessoas não têm que ver a pessoa do presidente ali, mas toda uma classe que está ali e deve ser respeitada. fico surpreso porque, como foi dito aqui, eu também o conheço, o governador, é militante, é de luta e se vê atingir um representante de uma classe, jamais pode ser admitido a isso, não só pelo governador, como também pelo próprio partido do governador, que é o Partido dos Trabalhadores. Está certo? Então, presidente, nós estaremos aqui como representantes da Comissão de Direitos Humanos para defender a dignidade humana daquela pessoa que aqui sempre esteve representando toda uma categoria que, repito, é de suma importância para a sociedade e que nós apoiamos inteiramente. Presidente, muito obrigado. Doutor William, eu queria apenas contribuir aqui com as falas de vossa senhoria. A nossa carta estadual é uma das constituições estaduais mais bem elaboradas do país. Tivemos, inclusive, o relator dela, o atual deputado Bonifácio Morão, cujo seu assessor, cujo seu assessor em 89, na Constituição em Mineira, era o professor Antônio Augusto Júnior Anastasia. Olha o que diz aqui dos direitos e garantias fundamentais da carta estadual, porque da federal o senhor conhece de coisa salteada, mas a estadual traz aqui determinada comando jurídico muito importante para essa, para essa sua nós estamos tratando. artigo 4º, o Estado assegurará no seu território, nos limites de sua competência, os direitos e garantias fundamentais que a Constituição da República confere aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país. O Estado assegurará o cumprimento desses direitos e garantias fundamentais, o rol dos 78 incisos e os parágrafos do artigo 5º. Parágrafo 1º, incide na penalidade de destituição de mandato administrativo ou de cargo de função de direção ou em órgão de administração direta ou entidade de administração indireta, o agente público que deixar injustificadamente de sanar dentro de 90 dias da data do requerimento do interessado omissão que inviabilize o exercício de direito constitucional. Aqui, a ausência do coronel do capitão esbarra em diversos dispositivos aqui da própria Constituição do Estado, além da violação grave dos direitos fundamentais petrificada na Constituição da República. Parágrafo 2º, parágrafo 3º, nenhuma pessoa será discriminada ou de qualquer forma prejudicada pelo fato de litigar com órgão ou entidade estadual no âmbito administrativo ou no judicial. Não é o que estão fazendo com o sargento Alexandre. Parágrafo 4º, nos processos administrativos, qualquer que seja o objeto e o procedimento, observação entre outros requisitos de validade a publicidade, o contraditório, a defesa ampla e o despacho ou a decisão motivados. Por isso que eu queria conhecer aqui a motivação do ato, que ele apontasse a finalidade, apontasse a fundamentação da abertura da portaria. Parágrafo 5º, todos têm direito de requerer e obtenção de informação. mas aí, mais adiante, parágrafo 6º, o Estado garante o exercício de direito de reunião e de outras liberdades constitucionais e a defesa da ordem pública, da segurança pessoal e dos patrimônios públicos e privados. E aqui, sargento Alexandre, o parágrafo 8º, é passível de punição nos termos da lei o agente público que no exercício de suas atribuições é independente da função que exerça violar direito constitucional do cidadão. Eu vou ler de novo para fixar melhor o que o coronel e o capitão fez com você. É passível de punição nos termos da lei o agente público que no exercício de suas atribuições independente da função que exerça violar direito constitucional do cidadão. Foi o que o coronel fez. Ele instaurou a portaria de IPM porque a cegueira dos muros dos quartéis ficam tão aprisionados ali que esquece que eles estavam na verdade impedindo o funcionamento do poder exativo quando abriu o IPM desse que eles estavam afetando gravemente o funcionamento do poder exativo. O alvo para intimidar é o sargento Alexandre. O alvo é o sargento Alexandre. Só que eles estavam impedindo o funcionamento porque com base nessa posição então nós não podemos mais fazer audiência pública e ouvir policial militar e bombeiro militar por isso que a assembleia não pode deixar de reagir doutor Willian sob pena de nunca mais poder ouvir aqui um policial e um bombeiro militar ainda mais um presidente de uma associação ou um diretor como se encontra aqui o sargento Michael e o sargento Maurício então eles não podem vir aqui participar do debate sendo que a própria constituição prevê uma comissão para que os servidores possam discutir a questão salarial foi o que eles vieram fazer criticaram a política salarial e as perseguições que estavam sendo impostas foi isso que foi o cerne do objeto da audiência pública então que a constituição do estado ela trouxe um detalhamento até maior lá do direito de petição né do exercício enquanto entidade de classe foi mais além ela é passivo de punição coronel é passivo de punição por violação e ali não tem para onde correr porque ele baixou a portaria está materializada a violação é para intimidar e com o que com as notas taquigráficas da audiência pública essa palavra deputado João Leite para as suas considerações obrigado deputado sargento Rodrigues queria saudar também esse grande batalhador aqui na sembralizativa amigo da agricultura nosso querido companheiro Antônio Carlos Arantes também as lideranças sindicais aqui presentes representando a OAB eu quero começar por ele e aqui munido da declaração universal dos direitos humanos no seu artigo 23 que trata do direito ao trabalho povo acho que direitos humanos é só uma coisa né direitos humanos é muito amplo eu e deputado Arantes sempre debatemos aqui a questão do direito à propriedade direito à propriedade é fundamental é na propriedade que a família vive você tirou a propriedade como os nazistas fizeram com com os judeus acabou a família manda um pai para o campo concentração a mãe para o outro e o menino na Polânia mandava treblinka onde morreram um milhão de crianças então o artigo 23 inciso 4 só vou ler o inciso 4 todo homem não está falando assim o homem que é servidor público o homem que trabalha na construção civil o atleta profissional o que veste a farda o militar o policial civil todo o homem toda a mulher tem direito a organizar sindicatos e neles ingressar para a proteção de seus interesses então nós estamos falando aqui do primeiro ferimento mortal a declaração universal dos direitos humanos que o Brasil é signatário o Brasil assinou eu não vou entrar aqui nas convenções da organização internacional do trabalho porque elas fecham o cerco a essa postura autoritária do governo do PT imagine que as nossas polícias se tornaram democráticas e o PT continua autoritário acusa os militares de autoritar mas autoritário é o PT que manda abrir contra um líder sindical um representante da classe dele abrir um instrumento para calar a boca dele interessante que eu eu fui aqui na construção do estado de Minas Gerais também Rodrigues me antecipou na construção federal mas a construção do estado de Minas Gerais fala do reconhecimento das convenções e acordos coletivos do trabalho os militares de Minas Gerais as polícias de Minas Gerais o governo do estado não obedece a data base quantos anos? vai para quatro anos que não tem não estamos falando de reajuste Rodrigues vou assim que falar isso não estamos falando de reajuste estamos falando de reposição estamos falando de data base o partido dos trabalhadores fere de morte o direito do trabalhador e da trabalhadora depois eu peguei aqui também é muito interessante eu peguei aqui a nova legislação que trata do tema ligado aos servidores está aqui dói no coração deles vai no coração deles porque todos nós somos neoliberais há neoliberalismo maior do que esse? desconhecer o direito do trabalhador e do trabalhador está aqui ó projeto de lei no senado 397 já aprovado já de 2015 estabelece as normas estabelece as normas gerais para negociação coletiva na administração pública direta nas autarquias e fundações públicas dos poderes da união dos estados dos distritos federais e dos municípios então aqui estão as disposições gerais de como deve se dar e fala que a assembleia e o poder legislativo deve estar presente sempre na ajuda para esses entendimentos e ao final assina o senador Antônio Anastasia na justificativa dele ele fala que os estados tem que lutar para ter uma mesa de negociação permanente com o servidor público uma mesa permanente de entendimento com o servidor público ora e trata justamente da Constituição Federal sua excelência o senador Anastasia diz que o legislador constituinte ao tratar dos servidores públicos fez contado o texto constitucional no inciso 6 do artigo 37 da Constituição Federal o direito à livre associação sindical e no inciso 7 do mesmo artigo a redação conferida pela emenda constitucional número 19 de 5 de junho de 1998 o direito de greve nos termos de lei que especifica não fez contudo menção expressa a negociação coletiva ademais o parágrafo 3 do artigo 39 da Constituição Federal que estende aos servidores públicos alguns dos direitos trabalhistas atribuídos aos trabalhadores do setor privado não elenca o inciso 14 do artigo 7 da Constituição Federal que faz referência a negociação coletiva imaginem senadora Anastasia dando uma aula ao partido dos trabalhadores de respeito sua excelência representante dos bombeiros militares veio a Assembleia Legislativa o parlamento o poder e voz do cidadão veio aqui em nome dos seus representados e agora sofre um inquérito policial militar contra ele é um escândalo o governo do PT é um escândalo depois é importante dizer aqui que várias vezes foi rejeitado no Congresso Nacional o veto presidencial que tratava dessa matéria e depois foi ajuizado a ação direta de constitucionalidade e que deu inconstitucional esse espaço de entendimento dos servidores públicos com os governos devia ser alguém do PT lá já impedindo a negociação coletiva concluiu pela constitucionalidade aí nós começamos a ter uma jurisprudência em relação a isso a legislação proposta por seu excelente senador Anastasia fere de morte essa postura antidemocrática autoritária que hoje nós vemos nesse governo do PT um governo que diz que militar no Brasil é ditadura mas aceita 23 generais ministros de estado na Venezuela e diz que a Venezuela é uma democracia quer que o Brasil copie a Venezuela Cuba o paredão de Cuba aqui não e agora temos uma legislação queria inclusive solicitar o deputado sargento Rodrigues muito muito estudioso nós temos que propor na construção do estado agora para nos protegermos dos governos do PT eu espero que não tenha mais mas temos que proteger o trabalhador temos que proteger os representantes dos trabalhadores representantes dos militares dos policiais civis do PT temos que proteger e aí temos que constar na constituição a partir da consagração dessa legislação de sua excelência o senador Anastasia que crie uma mesa de entendimento no serviço público que era permanentemente considerada inconstitucional olha o nosso país olha a nossa constituição mas nós estamos amparados pela declaração universal dos direitos humanos Brasil signatário estamos amparados pelas convenções da organização internacional do trabalho a OIT consagra e agora uma legislação federal e que nós temos que transformar na letra da constituição estadual o direito do servidor público de ter negociação coletiva sobre o plano de cargos e salários sobre a reposição salarial sobre o aumento salarial temos que avançar junto com o pensamento do senador Anastasia que eu me lembro negociou com o deputado sargento Rodrigues com os líderes todos dos bombeiros da polícia militar da polícia civil negociou em todo o tempo essas questões e foi criada por legislação do deputado sargento Rodrigues essa data base que o PT desconhece o PT desconhece a data base do trabalhador do serviço público do estado de Minas Gerais nós não esqueceremos nós não acreditaremos mais nas mentiras dos sofismas os sofistas continuam vivo achei que eles tinham sido enterrados na Grécia Antiga mas os representantes dos sofistas aqueles líderes Alexandre líder sargento Alexandre aqueles que não interessava a verdade interessava só convencer o outro mesmo que seja mentira os sofistas estão vivos e tem um partido o partido dos trabalhadores agradecemos ao deputado João Leite antes de passar a palavra ao deputado Antônio Carlos Aranha deputado João Leite só para deixar claro aqui talvez o coronel Tiburso não tenha lido essa parte da Constituição da República especialmente no artigo quinto doutor William deve fazer uso dela constantemente na Comissão de Direitos Humanos da OAB diz o seguinte deputado João Leite palavra primeiro do artigo quinto as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais tem aplicação imediata nós chamamos isso de normas de eficácia plena não pede completude aplica-se aplica-se aqui está o direito de petição o direito de reunião de livre manifestação do pensamento de opinião do cidadão está aqui cláusula péter então as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais são normas de eficácia plena aplicação imediata não tem outro entendimento não há outra interpretação que caiba a não ser a aplicação da lei ponto e acabou por isso que eu li na semana retrasada sargento Alexandre o livro do juiz Paulo Tadeu Rosa da justiça militar dizendo que aos militares aplica-se normalmente o que está previsto no artigo quinto é o juiz da justiça militar falando aplica-se porque não tem outro entendimento a não ser que ele se ele não falasse assim também ele estaria tendo aula em outras faculdades não a que nós frequentamos mas a que nós frequentamos ainda interpreta que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais são normas de eficácia plena a tradução aplica-se imediatamente não tem conversa não tem ah eu sou militar eu não sou militar não é isso que o deputado João Leite trouxe aqui ao falar da declaração do homem lá você não pode excluir se ele é policial militar bombeiro militar militar da força armada ou cidadão civil comum em qualquer profissão manda aplicar ponto e acabou todo o homem no seu sentido né maior da palavra passa a palavra ao deputado Antônio Carlos Arantes que nesse final de semana deve ter ficado muito feliz com o 21 de abril 21 de abril onde eles fizeram uma homenagem a Marielle lá do Rio de Janeiro mas não fazem né do MST com a bandeira do MST lá em Pimentel levantando a bandeira com três coronéis da PM não sabia se sentava ou levantava ao fundo deputado João Leite num constrangimento daqueles assim que ninguém nunca ouviu falar da história comandante-geral da PM o chefe do gabinete militar não sabia se levantava se batia a palma e ela punha o cerrado igualzinho o Zé de Seu igualzinho o Zé de Seu o ex e futuro prisioneiro que está voltando agora de novo para a cadeia para cumprir seus trinta pequenos anos de cadeia né e você não vê nenhuma homenagem a um produtor rural ao cara que está lá na ponta da linha você não vê a professora que morreu queimada em Janaúva a professora que morreu queimada porque as pessoas começaram a apostar isso no final de semana professora que morreu queimada não foi homenageada que morreu no nosso estado e sem condição de tratamento de saúde porque o governo de Pimentel doutor desviou do repasso aos municípios 3,7 bilhões da saúde para os municípios o cara achando que é só 3 bilhões de PSM não o cano é para tudo quanto é lado Pimentel se consagrou o maior dos caloteiros o maior dos caloteiros nesse governo então o deputado Antônio Carlos Arantes que é um deputado ligado à agricultura ao agronegócio defensor ele não viu ninguém se homenageado lá nós não vimos sargento Alexandre sargento Maurício sargento Maicon nós não vimos nenhum dos 36 policiais militares dos 36 servidores da segurança pública bombeiro militar policial militar policial civil e agente penitenciário que foram mortos em serviço em razão da atividade no governo do Pimentel eu não vi nenhum para ser lembrado aí a vereadora do Rio de Janeiro estava sendo lembrada e recebendo medalha ontem por que a família dos 36 não foram lembrados 36 tombaram doutor Will de 2015 até o presente momento aliás essa conta acho que está equivocada acho que já chegou a 38 recentemente houve mais duas mortes em serviço em razão 38 agentes da segurança pública você não vê ninguém por que não chamou o sargento Alexandre o sargento Bahia o Cabo Coelho essas associações as verdadeiras associações comprometidas com a classe porque o a AME porque o resto debandou para o lado do governo também virou tudo pelego viu doutor está achando que só tem pelego do outro lado não que também tem pelego também nós sofremos também com os pelego associação dos oficiais é a maior pelega a União dos Militares de Minas Gerais a UMMG pelega a tal da associação dos praças PMBN lá do Nordeste mineiro pelega fora o tal de capitão Leopoldo viu Lixão que estava lá tirando foto com o governador porque você não vê uma criticazinha ao comando e ao governo enquanto nós lá buscando os dados com a comissão de segurança pública o IPSM o capitão Leopoldo os outros tirando foto lá com o governo só não sabia do tamanho do rombo não é que esquece do tamanho do rombo do IPSM que era 3 bilhões desviado o IPSM que é o Instituto de Previdência de Servidores Militares viu doutor deixa eu dar uma sintonizada estavam tirando foto lá então tem os pelegos também tem os pelegos e lá se encontraram um já foi até demitido pelo que eu saiba já foi está recurso ao governador mas já houve a primeira demissão dele é o Cabo Natan e pelo que a gente sabe esses recursos são a milagre de Deus são a milagre de Deus para resolver então está aí o deputado Arantes que deve ter passado no final de semana mas não foi só o senhor não viu Arantes uma homenagem completamente esvaziada a portas fechadas com medo 70 anos doutor William nós que militamos nessa área na defesa de trabalhadores 70 anos que não havia desde a criação que ela é em praça pública de acesso a todo o povo quando chegou esse governo eu tomei gás acrimogênio na casa ele tomou Maurício tomou o Maigo tomou de 21 de abril de 2016 porque nós não pudemos entrar na praça eu eu deputado não pude entrar na praça viu doutor eu deputado não pude entrar na praça eles não puderam gás acrimogênio e tropa de choque por quê? porque a gente ia manifestar contra o parcelamento do salário não pudemos nos governos tucanos que eles sempre criticaram tinha o espaço reservado lá na praça na praça para as manifestações tinha o espaço reservado não está aqui praça é democrática tem essa área aqui tem a área que é da solenidade e tem essa área aqui nós não chegamos na praça doutor Ueiro dia 21 de abril de 2016 e tomamos muito gás acrimogênio uma palavra Antônio Carlos Arantes muito obrigado deputado combativo sergento Rodrigues grande defensor da segurança da Minas Gerais cumprimentar também o deputado João Leite as parceiras amigo também lutador o homem que não se curva as pressões do governo queria cumprimentar também todas as autoridades aqui presentes e voltar a falar aquilo que relembrar refrescar a memória do povo mineiro quando na campanha do governador Fernando Pimentel o mote de campanha dele que convenceu muita gente era que ele dizia ouvir para governar essa era o mote maior ouvir para governar e a verdade que e agora está aí nas campanhas também de publicitária gastando 100 milhões por ano com propagandas mentirosas onde ele fala muito de diálogo diálogo trabalho é o foco é o mote maior primeiro ele não vê o governo trabalhando em lugar nenhum ele não vê obra nenhuma não vê ação positiva em lugar nenhum diálogo cada dia é uma prova maior que não é um governo que não tem diálogo com ninguém tanto é que nas audiências públicas ele não manda ninguém dele para as pessoas para ouvir as pessoas se era ouvir para governar ele tinha que estar presente através dos seus secretários seus assessores em todos os eventos para ouvir o cidadão e eu que já participei inclusive já fui homenageado em ouro preto com a medalha da inconfidência e vi a forma que era feita no passado primeiro num espaço aberto grande podia ali tinha muitas personalidades realmente e a gente sentia orgulho de estar sendo homenageado pelas pessoas que estavam lá presente e tinha espaço também para protesto aqueles que não concordavam tinha o espaço para eles também sempre foi assim mais de 70 anos foi assim e pela primeira vez o governo Pimentel o dia de Tiradentes é comemorado num espaço fechado e só com os convidados do governador inclusive praticamente só com a companheirada do governador porque o senhor fala convidados parece que fica bonito viu soa bonito mas tinha tinha algumas pessoas de bem também inclusive tinha tinha um prefeito meu parceiro o senhor tem razão mas é pouquíssimos a verdade é esta agora por que num espaço fechado é para restringir o diálogo restringir ouvir ele não queria ouvir porque ele ia ouvir protesto ele ia ouvir xingamentos porque o pessoal está nervoso com o governo Pimentel então ele fecha toda e cala a voz e mais um exemplo é o que nós estamos vendo aqui com vocês aonde ele quer calar a voz dos sindicatos quer calar a voz do funcionalismo dos servidores públicos este é o governo Pimentel mas o sargento Rodrigues eu fiquei muito triste quando há três anos atrás no dia de Tiradentes aonde ele homenageou o João Pedro Stedley Stedley o João Pedro Stedley é o homem que rasgou a constituição que não respeita direito de propriedade é um homem que leva a desordem para o campo para o meio das famílias é um homem que incentiva as pessoas a chegar nas propriedades destruir as propriedades queimar casas bater em famílias agredir famílias como aconteceu aqui em Minas Gerais em Campo do Meio esse é o João Pedro Stedley foi homenageado em 21 de abril do ano de 2015 aí vem depois o Menter vai a Uberlândia dentro de um espaço ocupado por bandidos por invasores de Uberlândia que na realidade ali não tinha nenhum trabalhador sem terra coisíssima nenhuma são exploradores são pessoas que buscam aquela terra ali para exploração imobiliária a maior parte tem emprego tem casa tem carro como aconteceu aqui em Campo do Meio e depois nós vendo aí as ações dele no dia a dia vem com um projeto de lei nesta casa os mesmos integrantes do MST que nós já aprovamos o requerimento aqui pedindo instauração de inquérito da Polícia Civil da Polícia Federal e do Ministério Público Estadual invadiram aqui a menos de 100 metros a menos de 100 metros da Assembleia a rua Dias Adorno no 350 chegaram na frente do prédio onde mora a presidente do Supremo Tribunal Federal julgaram tinta danificaram o imóvel cometeram crime de depredação e dano aqui além de cometer crime atacando a honra e a imagem da ministra do Supremo Tribunal Federal mas nós já aprovamos os requerimentos aqui para a Polícia Civil Polícia Federal e o Ministério Público pedindo providência e abertura de inquérito e aí vem o governo Pimentel apresenta um projeto de lei nesta casa para facilitar a invasão facilitando todos que gostam de invadir propriedade facilitando suas ações e dificultando a reintegração de posse então sabe João Vej quando você fala aí do nazismo onde eles pregavam a invasão das propriedades e exterminar os judeus é isso que o governo Pimentel está fazendo é um projeto nazista onde prega e fortalece através da máquina pública fortalece esse grupo de pessoas que invadem as propriedades e espalha com as famílias e aí agora em 21 de abril novamente quem que homenageou lá em Ouro Preto o mineiro que já foi inclusive assessor do deputado Rogério Correia deve continuar assessorando assessor de quem? deputado Rogério Correia de qual partido? Silvinho Neto do PT do PT Silvinho Neto do PT de Rogério Correia que é o homem que também ocupou áreas lá em Campo do Meio a área dele lá já estava com 200 vacas não tinha água o Pimentel mandou a Copasa furar água para ele não tinha energia elétrica mandou colocar energia não só para ele mas para 600 invasores sem nenhum documento produtor que precisa colocar precisa colocar energia na sua propriedade ele tem que pagar ele tem que ficar esperando um ano e não chega essa energia e aí lá não lá ele manda colocar sem nenhum documento porque eles não tem documento nenhum são invasores não são nem assentados e o Pimentel coloca água coloca luz para eles e aí depois esse pessoal comandado por Silvinho Neto vem aqui e joga tinta faz essa agressão ao prédio da Carmen Lúcia presidente do Supremo Tribunal Federal isso é o PT mas esse Silvinho Neto que é o líder dessa cambada o líder desses invasores o líder dessas pessoas que colocam terror no campo também recebeu a medalha tiradense é um dia triste para o produtor rural é um dia triste para o mineiro nós vemos o que está acontecendo em Minas Gerais é o fim da picada essa é a realidade mas enfim esse é o governo esse é o governo do PT que foi votado pelos mineiros que agora está pagando caro porque não tem uma rodovia não tem uma estrada não tem uma escola sendo reformada fechando postos de saúde fechando farmácias não coloca medicamento as pessoas aí sofrendo nas filhas de hospitais é esse o governo e homenageia inclusive essa moça do Rio que eu não quero saber se ela era inocente ou não é questão agora da justiça para apurar mas ela foi homenageada a tal da Marielle foi homenageada aqui em Ouro Preto agora no sábado através da sua representante a viúva dela estava lá presente e a querida a pessoa que chamou atenção do Brasil e do mundo pela bravura para salvar crianças do fogo em Janaúba na creche a Réve de Abreu Silva Batista nem foi lembrada mineira ela que colocou a vida para salvar crianças que estavam queimando na creche em Janaúba nem foi lembrado e essas famílias que inclusive várias que foram queimadas várias crianças que chegou aqui no hospital público estadual não tinha não tinha gases não tinha soro e tinha inclusive a maioria dos banheiros não tinha água quente tinha que tomar banho na água fria isso é o povo mineiro isso é a situação do povo mineiro que veio de um governador um desgoverno essa é a realidade então deputado João Leite deputado Sargento Rodrigues Silvinho Neto o homem que que comanda essa gangue que invade propriedades agora tem a medalha Tiradentes e no discurso do Pimentel ele ainda quis comparar Lula a Tiradentes o Tiradentes gente ele colocou o seu pescoço a forca mataram ele enforcaram esquartejaram ele porque era do quinto porque ele achava um exagero ter que pagar 20% de impostos aí do ouro que era retirado que ia para Portugal e ele foi enforcado o Lula através da sua política petista hoje os impostos chegam a quase 50% então pelo contrário enquanto um brigava para diminuir os impostos o outro asfixiou o povo brasileiro e aí querem comparar podem comparar ao contrário um fazia ao inverso enquanto o outro fez agora totalmente invertido e prejudicando o cidadão brasileiro então não é possível nem se pensa em fazer esse tipo de comparação muito obrigado agradecemos ao deputado Antônio Carlos Arantes a presidência informa aos nossos presentes que considerando que não não nós não adentramos na fase da primeira fase da reunião que compreende o debate da audiência pública nós deixamos vocês totalmente liberados caso não queiram retornar eu quero informar ao doutor William que eu gostaria muito de contar com a presença dele aqui novamente até porque ele já está se inteirou do caso estamos marcando para o dia 7 de maio numa segunda-feira às 14 horas porque aquilo que eu disse a você Alexandre e os demais colegas presidente da entidade de classe se eles estão achando que vão intimidar você vão ter que passar por cima da comissão de segurança pública do poder exoativo nós não vamos abrir mão e nós temos uma tranquilidade enorme Alexandre falo isso deputado João Leite sempre falo isso até para desmontar essa farsa do PT em Minas Gerais nós fizemos greve no governo de Eduardo Azereto e era do PSDB o Itamar assumiu tivemos quatro anos tranquilo veio o primeiro governo do PSDB mas não tinha essas perseguições viu doutor o governo do PSDB não tinha essas perseguições nos governos do PSDB Anastasia igual aconteceu com o governo do PT aqui porque a perseguição é tamanha que eles interferem no funcionamento das comissões do poder exoativo e foi por isso deputado João Leite a minha decepção e eu disse ao deputado Rogério Corrêa na quinta-feira quantas e quantas vezes quantas e quantas vezes eu ajudei o deputado Rogério Corrêa do PT a aprovar requerimento quando era da oposição foram inúmeros deputado o sargento Alexandre foram inúmeros porque ele não tinha maioria nas comissões e eu ia lá ajudar e eu deputado da base do governo ia lá ajudar porque eu entendia que a reunião tinha que ser realizada que tinha que ser cobrada do governo do PSDB e nunca fugir nunca deixei de assinar inclusive uma CPI ele alardeou aqui que ia criar a CPI do Mineirão CPI do Mineirão fez um alarde nessa casa imenso depois parou mas por que parou? porque esbarraram um amigo do Pimentel o empresário já ganha a cesta básica já não ganha mais aí parou cadê? Rogério Corrêa não falou mais da CPI do Mineirão e agora aqui deputado João Leite eu já acionei as mensagens lá no nosso grupo e quero que vossa excelência também se manifeste na reunião do bloco e lá na tribuna estou pedindo a vossa excelência que manifeste nós estamos passando por períodos difíceis aqui na casa a assessoria institucional de comunicação do poder legislativo tem demonstrado um apreço mais eu diria mais óbvio que eu não estou falando de todos mas é perceptível a PEC da educação cujo primeiro signatário é o deputado Rogério Corrêa tem uma semana que não sai do site da Assembleia como se não tivesse mais notícia uma semana deputado João Leite eu mandei o print hoje lá no grupo o pessoal da comunicação da Assembleia acha que deputado é tudo é que lá na gente anda corrido que a gente não percebe isso deputado João Leite as audiências aqui da as duas audiências nós travamos aqui da da Codemig as manchetes do site da Assembleia na Assembleia Informa era só pró-governo gente não fica achando que deputado não observa isso não que observa eu já liguei sexta-feira de semana passada pro senhor José Geraldo do Prado diretor de comunicação senhor José Geraldo do Prado a Assembleia não é puxadinho do PT a página o site da Assembleia o Assembleia Informa não pode ser um instrumento em que o PT domine a área de comunicação da Assembleia isso é algo estarrecedor é estarrecedor o tamanho por isso que eu estou falando Rogério Corrêa não pode fazer da Assembleia ou da mesa da Assembleia um puxadinho do Partido dos Trabalhadores deputado João Leite e eu espero que os nossos líderes se manifestem lá que da outra vez que eu puxei essa manifestação aqui disse é que o deputado estava cometendo assédio moral é assédio moral e desfavor de servidores da comunicação e olha que eu não tinha citado o nome de ninguém até um maluco do presidente do sindicato dos jornalistas vir aqui a Assembleia apresentar uma denúncia vazia 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 que hoje está respondendo lá na justiça por um processo em desfavor dele que eu impetrei uma ação judicial sou tal de Kerrisson e aí deputado João Leite eu fui olhar esses dias a página do facebook do tal de Kerrisson ex-presidente do sindicato jornalista Kerrisson Lula fulano de tal agora está explicado está explicado inclusive acompanhou o deputado Dorval Ângelo do PT na visita lá ao jornalista Márcio Fagundes que se encontra preso e aí eu fui ligando uma coisa na outra viu Damás a gente vai ligando uma coisa na outra e fala ah peraí então esse é o moço que fez isso contra a minha pessoa que botou lá no nome Kerrisson Lula fulano de tal que era presidente do sindicato jornalista que fez uma denúncia vazia e que agora vai responder lá no justiário e vai pagar indenização por dano moral porque o estado de Minas repercutiu a matéria e direito penal não admite ilação eu já disse isso é é o senhor acusar disso é então falou dia o local dos fatos os fatos a vítima tudo não é assim doutor direito penal admite ilação não até porque a construção de direito penal é exatamente o tipo fechado porque senão o estado saia pegando todo mundo essa que foi a lógica da construção foi assim que nós aprendemos lá na academia de direito não foi? pois é aí o cidadão vai lá e fala que tinha disseram Antônio Arantes que tinha 27 vítimas de assédio moral do deputado Sargento Rodrigues estou esperando até hoje cadê as vítimas só ilação só ilação agora eu sou presidente do sindicato respondendo então quero aqui deputado João Leite deixar um recado claro ao presidente da assembleia o senhor deputado Adalclever Lopes por favor o senhor cobre isenção da assessoria institucional de comunicação do poder legislativo em gerais para que não prestigie o PT os deputados do PT ou o governo do PT na área de comunicação institucional da assembleia a área de comunicação institucional da assembleia é isenta os seus servidores tem que ser isentos pode até ter escolha partidária mas não deve se manifestar quando estiver escrevendo matéria para a assembleia informa ou o portal da assembleia ninguém os impede de ter escolha partidária ninguém é até um direito constitucional mas na hora de exercer o trabalho aqui na assembleia não pode a PEC do Rogério Correia tem uma semana que está no portal viu viu Damanes depois você dá uma olhada uma semana que está no portal como se não tivesse mais nada na assembleia acontecendo só a PEC do Rogério Correia que trata da educação deputado João Leite nós aportamos a PEC ao direito ao quinquênio vossa excelência assinou todo o bloco assinou de todos os demais servidores que é outra denúncia que eu vou cobrar lá na CCJ na quarta-feira vou pedir uma questão de ordem e vou apresentar e vou apresentar requerimento a PEC do Rogério Correia levou duas semanas para receber parecer em primeiro turno a PEC dos quinquênios do servidor de educação do Rogério Correia levou duas semanas para receber um parecer em primeiro turno votar em primeiro turno votar em segundo turno na CCJ e votar em segundo turno no plenário duas semanas a PEC que nós apresentamos para os demais servidores a retomada do quinquênio dos demais servidores até hoje está encalhada lá na comissão de construção e justiça e aí como explicar como explicar isso e dar mais explica isso como explicar que a PEC do Rogério Correia levou duas semanas entre a tramitação na CCJ primeiro turno segundo turno no plenário duas semanas PEC coro especial 48 votos a favor e aprovou a nossa está parada até hoje dizendo as mesmas coisas só com os demais servidores não pode? será que não pode? retomar o quinquênio para os demais servidores só para os da educação? então aí o PT dá uma demonstração clara para quem ele quer governar ou será porque os servidores da educação foram o maior número de aliados do PT na campanha em 2014 porque todos nós sabemos disso ninguém aqui é maluco todos nós sabemos disso de onde vem a maioria do apoio do PT no serviço público estadual foi da educação ah então para isso isso não é governar a eleição o governo acabou a eleição acabou a disputa aí tem que governar para todos para todos então fica aqui o apelo deputado João Leite e eu peço que vossa excelência se manifeste inclusive junto aos nossos líderes para que tomem providências oficialmente junto ao presidente da assembleia e ao diretor de comunicação da assembleia quem acha que deputado não repara a página da assembleia e a assembleia informa está equivocado eu abro todos os dias e já fiz um apelo aos jornalistas do bloco lá da comunicação do bloco verdade e coerência entrem na página viu Helena uma semana que a PEC do Rogério Corrêa está lá na página do site da assembleia e não sai de jeito nenhum João Leite fez matéria fez ele Felipe Etier foi lá para defesa do consumidor fizeram uma brilhante audiência pública cadê quem disse que ela entrou no destaque nada defesa do consumidor eu não estou falando da comissão de segurança não estou falando de tantas outras comissões agricultura administração pública todas mas não roda 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 olha a parte da assembleia quando eles não põem matéria água de batata água morna ou seja aquilo que não fala nada de pimentel nada está achando que a gente é bobo nasceu onda quando não faz isso ou então prestigia as matérias do primeiro secretário por isso que eu já falei deputado João Leite e não vou parar de criticar ele primeiro secretário é primeiro secretário do poder legislativo ele não é primeiro secretário do partido dos trabalhadores na mesa quando ele senta ali ele não é militante do PT ele é deputado presidindo a sessão e primeiro secretário drago ao deputado João Leite se deseja fazer uso da palavra deputado Arantes o presidência então vai já está esclarecido vamos marcar a reunião para o dia 7 de maio às 14 horas e o doutor William doutor William Ferreira de Souza que membro da comissão de direitos humanos da OAB Sessão Minas Gerais já está oficialmente convidado para essa audiência eu gostaria muito de contar com a presidência do senhor que será muito importante nós vamos provocar o presidente para que faça comparecer aqui o capitão e o coronel que aqui mais uma vez faltaram quando nós estamos fazendo isso nós não estamos preocupados se é nesse governo que amanhã o governo vai trocar e nós estaremos com a mesma posição viu doutor William com a mesma posição de sempre presidente pois não agradeço e confirmo já a nossa presença desde já e sabedor da sua militância aí nas questões de segurança pública amanhã por volta de 9 horas estaremos aqui com audiência pública também sobre a questão da do caos né no sistema prisional do estado gostaria que o presidente também estivesse presente não sei se está tendo conhecimento dela vai ser muito bom doutor William só se o grande arquiteto do universo não nos permitir estar aqui presente estaremos aqui porque em 19 anos de mandato doutor William eu nunca tive uma sessão nunca tive uma falta em sessão ordinária da assembleia já estou no vigésimo ano de mandato à frente da comissão de segurança pública como presidente nesses dois bienes deputado João Leite foi no mandato passado dois bienes no mandato passado agora neste esses dois bienes ainda não tem nenhuma falta em sessão ordinária da comissão Deus há de me dar muita força muita saúde nos proteger dos inimigos que são muitos porque a gente mexe aqui em umas caixas de maribundos aqui atualmente a maior caixa de maribundos é no Detran o Detran se instalou ali tentáculos de uma quadrilha com atuação no Rio Grande do Norte na Paraíba e com apoio de primeiro escalão do governo aqui em Minas Gerais para criar taxa e o senhor que é advogado vai entender bem a dinâmica e a complexidade e a aberração jurídica criaram taxas através de portaria não através de lei violando o dispositivo do Código Tributário Federal e do artigo 150 da Constituição da República criaram taxa por portaria então estão criando aqui uma vistoria veicular que o senhor já paga 160 reais hoje na hora de fazer o licenciamento e a vistoria estão criando a bitributação e por portaria e uma outra o chamado gravame da alienação fiduciária também por portaria do Detran então não tem como então a gente mexe muitos desesperos aqui dentro muita caixa de maribundo então a gente precisa muito da proteção divina por isso que todos os dias eu faço questão de fazer as minhas orações antes de dormir e pedir a Deus muita saúde muita disposição paciência estômago estômago para aguentar aqui essas ingerências do PT na Assembleia se não fossem as ingerências do PT para mim não tinha problema não mas as ingerências aqui são muito fortes muito são poderosos os tentáculos desse o PT parece aquele povo gigante com as cores vermelhas enfiando seus tentáculos para tudo quanto é lado não é só que não vai para o MP vai para o Judiciário conforme foi dos depósitos judiciais você lembra? que eles levaram na mão grande um projeto de lei que chegou aqui assinado e ameaçando os deputados deputados de um leite ameaçando a mensagem era ameaça foi revestida para o STF com o apoio da OAB isso que foi outra vergonha também foi outra vergonha nós acompanhando levaram do particular 5 bilhões de reais e não tem dinheiro que chega a prisão aqui eles já tomaram mais de 12 bilhões criando impostos aumentando isso depósitos judiciais e eles vêm aqui e repete a mesma ladainha nós herdamos dos tucanos isso e isso estão terminando o mandato não para de repetir não governa não não sentaram na cadeira para governar não agora para encher aí a máquina pública de cargo comissionado Arantes aí são campeões mas campeões mesmo mas quero contar com a presença do senhor aqui e amanhã o senhor pode ficar tranquilo que 5 minutos antes da reunião estarei aqui presente para abrir a reunião será este deputado que estará aqui para receber eu e o deputado João Leite também que aqui se encontra e de vez em quando o nosso companheiro Arantes que também agora é superna comissão está aqui também nos apoiando cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião extraordinária a ser a reunião ordinária a ser realizada amanhã às 10 horas da manhã com a finalidade de apreciar a pauta constante a matéria constante na pauta determina a lavatura da át